Olá, tudo bem? O perfil do crédito imobiliário no Brasil está mudando rapidamente. A Caixa Econômica Federal anunciou o aumento de 30 para 35 anos o prazo de financiamento habitacional e o Banco Santander também já fez o mesmo. E dá-lhe mais redução de juros. Na Caixa, para imóveis financiados pelo sistema financeiro da habitação, as taxas caem de 9% para 8,85% ao ano. Para todos os clientes, o percentual pode chegar ainda a 7,8% ao ano, de acordo com a relação que o cliente tem com o banco. E para várias outras modalidades de crédito imobiliário, como imóveis comerciais, construção e imóveis acima de 500 mil reais, a Caixa também abaixou os juros. É o governo fazendo mais pressão para abaixar os juros. Tudo bem, crescer em cima do consumo é uma estratégia do governo. O governo precisa fazer o produto interno bruto do país crescer bem mais. A gente viu aí que ele não chegou nem a 1% no primeiro trimestre do ano, coisa que em anos passados, em 2009, por exemplo, foi de 9% só nos três primeiros meses do ano. Uma parcela com um tempo maior para pagar, 35 anos, é claro que a parcela vai ficar, sim, um pouco menor. E aí você vai pensar mais que ela dá, ela encaixa no seu orçamento. Mas cuidado, são 35 anos, você tem fôlego para isso? Pense bem antes de entrar num financiamento. E o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que o crescimento brasileiro deve se acelerar ao longo do ano. Está bem otimista ele, hein? Esse crescimento deve se acelerar, sustentado pelo consumo dos brasileiros e corte de juros da taxa básica, a Selic. Mas aí tem que abaixar ainda mais os juros nos financiamentos, hein, presidente do Banco Central. Tombini fez essas afirmações durante reunião da comissão mista do orçamento do Congresso Nacional. O presidente do Banco Central disse que todo mundo, de certa forma, já ouviu em algum momento desse governo. Que o país apresenta sólidos fundamentos macroeconômicos com robustos colchões de reserva em moeda estrangeira. E que o governo avança na agenda de reforma. Avança mesmo? Reformas política, tributária e fiscal, elas estão acontecendo? Até agora, já no segundo ano do governo Dilma Rousseff, elas ainda não aconteceram. E para que um país cresça, para que haja investimento em infraestrutura, que é isso que faz um país crescer, é preciso haver reforma. Principalmente a reforma tributária que o setor de indústria reclama tanto e pede tanto. Crescer só em cima do consumo? Não vai dar, não. Eu sou a Helenice Laguardia, repórter de economia do jornal O Tempo.